Fala galera, beleza que quem fala é o Jerry Games Esse é o nome do meu canal E hoje eu tenho um aviso O Eric perdeu o canal dele Isso não importa muito A gente tá fazendo uma série de Terraria Que só vai sair episódio de sábado Então a gente vai fazer o máximo episódio possível de hoje E hoje ele vai sair do Eric Então por isso que eu divulguei o canal novo dele Porque ele perdeu a conta dele Quero fazer parceria com o Youtube Na verdade o Youtube mandou parceria Pra ele E vocês estão perguntando por que eu tô com 10 mil de ouro Porque eu matei uma slime e ela dropou E o Eric já fez aqui a limpa Quebrando madeira antes de começar o vídeo E só um instante E galera voltamos aqui Porque o Eric tava rolando demais aqui A gente demorou aqui um pouquinho pra gravar E já tá ficando de noite Primeira noite Uhul Poderia criar outro mundo Mas só que um mundo expandido Tem um outro mundo O Eric veio aqui uma coisa muito engraçada Beleza, ela é só o bom Eric, vamos sobreviver a primeira noite aqui O Eric, o Eric já conseguiu Garra descalada Eric, eu tenho que falar aqui uma coisa Eu pense que eu consegui Eric, tem uma coisa aqui Não, eu não tô falando não 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 É que tem tipo No comerciante Ele vendia um anel O nome dele é anel de namoro Mas, e fica dizendo Dê pra alguém especial Sabe o que eu fiz? Eu dropei no chão e peguei Sabe o que aconteceu? Tava dizendo que o meu pulo ficou mais alto E eu fiquei com 50% de regeneração de vida E aí E aí eu disse assim Não, eu não vou fazer Eu vou mandar o Eric comprar o anel dele E jogar no chão e pegar Porque, sei lá O pessoal pensar que eu sou o quê? Dando o anel de namoro pra homem Então é melhor dropar no chão e depois pegar E o melhor é o Beto Aí o Gê O Gê não tem namorada Nunca vai ter Cala a boca Socorro, tem zumbi aqui Morre Morre, morre, morre Eu estou até agora tentando sair daqui O Eric ficou preso na caverna Ei, caramba, eu sou curto Eu tô com dor de vida Socorro Ninguém pode ver a minha mão Ninguém pode ver a minha morte Voltamos aqui E o Eric atrapalhou tudo a gravação O seu, o tablet dele acabou de descarregar Mentira, eu ainda estou jogando, seu burro Eu sei, mas o seu tablet tá 15% Isso mesmo Quando for teu adversário Quando for teu adversário, eu vou lá jogar contigo Olha o rosado Não, eu quero a moeda Tu vai pegar a moeda dele, é? Peguei Peguei a moeda de ouro Olha, até chegou, até o comecinho Gente, ele quer vir pra cá Manda dessa, pensei que o Eric ia sair do mundo Vamos fazer a fornarete E eu que manda aqui Não, mentira Gente, tá roteando Tô roteando o poético aqui na internet que é de casa Que a gente tá jogando aqui Peguei Bem pouquinha pedra Já tô com 13 Boi Ah não, o Cassio tá aqui não Quer morrer, mano? Calma Toda vez que eu falo o boi pro meu amigo, o Romulo Ele fala assim O Cassio tá aqui não Que eu me lembrei agora Que o Cassio assiste meus vídeos Junto com o Braio Sabe um fã meu, Eric Que assiste muito meu canal É o Braio Quase todo dia ele vem Ele vem perguntar aqui se tem Se eu já postei vídeo Tu já colocou a bandana do Naruto na tua testa? Cala a boca Tu já colocou O quê? Tu já colocou Não Já colocou Tipo uma bandana na tua testa? Não Não, tipo assim, ó Tipo aqueles negócios assim, ó Eu sei, não Não, de sério 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 Tá, sim Sim? Aham Na testa? Aham Come Ah tá, tu assistiu o mesmo vídeo que eu assisti De pata do JB e da Mulcair 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 Tu viu, né? O vídeo Se inscreve no meu canal Vai tá aí na descrição Eu não vou colocar merda nenhuma na descrição Claro Eric Eu vou ver se tá gravando Porque tem modo que eu não gravei Depois vamos explorar o deserto É doido? Ih, rapaz É doido Nem consigo colocar uma parede aqui Tá difícil Tem uns 100 madeiras O Adikai pegou 3x madeiras Ele foi jumento Deu tudo que ia ser madeira pra mim É claro Que eu ia fazer a casa Eu não fui jumento não Não queria Uh, tem um rosado aqui Ah, que eu falei Tá meio pegado, seu otário Tem um rosado aqui em cima de casa Sai daqui, geleia Até doido Também tem um rosado bem aqui, ó Matei, ó Não, é um gafanhoto Por que tá pare... Olha aqui, esse aí Tem um rosado aqui Ei, pula, 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 pula Não! Ah, não Eu caí no buraco O rosado também veio Pensei que eu ia perder ele Eu estou explorando todo o local Droga, meu Por que essa merda vai cair lá Pra você debaixo da caverna? Eu caí lá pra debaixo da caverna Que merda, meu Ah, até que você cante uma posição da lembrança Ufa Vou me lembrar de tudo que aconteceu Você morreu Hum, bebê É pra rir? Não, é pra chorar É pra ver ou é pra comer? Os dois Acho que é pra comer É, que eu já fiz aqui a casa do nosso NPC O Taro Achei mais baú Olha, olha quem tá morando aqui, Eric O guia O Taro Ah, eu já achei mais baú Achei mais baú Achei dois baú Olô Até doido Tem tanto rosado no mundo Eric, não se esquece Eu ganhei uma espada mais forte Ah, uma lança É, ela dá nove de dano A gente acabou de começar Tá gravando Oh my god O Eric O Eric colocou uma coisa no Tigo da Taro Que só a mente poluída entenderia Igual o Eric entendeu Tu também Tu que me mostrou Cala a boca Eu já que me mostrou Cala a boca Eu já que me mostrou Para de falar a verdade Cala a boca Eu falo com o recalcado Cala a boca Cala a boca Nossa, o Eric O Eric mandou Eu mudar de gravador Esse daqui é um pouquinho ruim Não dá para nem ver Quantos minutos faltam Tem que apertar no coisinha aqui Ô seu burro Esse aí é o melhor gravador Eric Eu já fiz a casa de um NPC Agora tu faz a casa do outro aí Do Wilbur Me dá madeira Tu disse que tinha sem madeira Eu estava sem madeira É, que tu está explorando para um lado Eu estou explorando para o outro Eu não estou explorando Eu não estou explorando Como assim? Não entendi Tu disse que eu estava explorando para um lado Até ela entendi a piada Para um lado Porque o Eric fala muito errado Ele tem um cacetete O Eric O que foi? Não sabe o que é cacetete Não Os negócios lá do policial Ah tá Isso aqui é do truco Ele é de ferro Ah não Ele está com assim Na cabeça do cara O cara esmaia na hora Não sei se é de ferro ou se é de madeira Viu como o Eric é mente poluída? Oxi Tu que está imaginando essas coisas? Ah não 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 Esquece o que eu disse Esquece o que eu disse Opa Opa Ninguém viu Ninguém viu Esquece o que eu disse Ah não Não acredito O Eric Quer dizer O Eric achou platina Uma bosta Não é Pior minério do jogo É melhor que ouro Melhor Ah mentira Meu Ouro é melhor Meu É melhor que ouro Platina é melhor que ouro Não Ouro é melhor Platina é melhor que ouro Tu tem provas? Tu tem Tu quer deixar o deserto primeiro Opa Só foi falar em deserto Opa É pra tá que é o negócio do 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 É Porque eu acho que o nosso mundo é de É de carmim É de carmim Porque tu É de carmim Nosso mundo é de carmim É de carmim Uh Achei o deserto primeiro Viva Achei a floricultura Viva O Eric achou a neve É o Eric que tá na neve Eric Você quer brincar na neve Não Eu ia O boneco Quer fazer Olha aqui Eric Achei o bioma de carmim Ih Lascou Bioma Parabéns Gente Bioma de carmim Você fez muito bem Gente Você achou o bioma de carmim Onde tem muitos Monstros É Bioma um pouco Muito perigoso Não Não é tão perigoso pra mim Não Eu tô usando terra Pra subir as coisas Ele é tão perigoso O cara que usa a terra Não Enfrenta tudo O cara que usa a terra Pra subir nas coisas Bom Consegui Eu consegui É por isso que eu estou usando terra Pra subir em cima das coisas Achei um baú Uh Granada Tem granada Granada É muito bom Vou tacar a granada Ih, ferrou a areia de sangue Vou tacar a granada na tua boca E tu vai ver Corre Corre Ah não O Eric O Eric achou aqui Esse coração lá de gelo Tenta, 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 tenta direitinho E morri por um morcego da selva, meu Caraca Eric, divide aí O Eric achou um baú de gelo Não Eu vou sair Que loucura O Eric achou o anel dos namorados que eu disse Ele tá dando pro fantasma aqui Já que ele não tem namorada Acho que não funcionou Não funcionou Ah não, eu não acredito que a gente vai ter que fazer isso O canal Tablet do Eric acabou Acabou a bateria Não acabou a bateria não Valeu Oi, galerão Eu ainda tô andando lá, o galerão Falou E fui, tchau